Olá, meu nome é Gustavo Diver e hoje estou vindo aqui para falar do NTX 500, esse violão flat da Yamaha, com tampo em spruce, lateral, fundo e braço inato, um mogno oriental. A captação que vem nesse violão é a System 73, que é legal desse violão que é um violão flat, ele é um violão mais confortável, ele tem um trabalho nos bracings que são desenvolvidos para uma projeção maior de som, além da Bokoval, que aumenta a projeção de som nesse modelo. A aplicação dele vai para MPB, para música clássica e também outra aplicação interessante, já que é um violão extremamente confortável, de ótima tocabilidade, é o flamenco, que é um estilo extremamente elaborado de música. Quer saber mais sobre os violões e a Yamaha? Acesse o link aqui embaixo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti